A história dessa música eu não vou contar, não vou, não vou, vai acabar com o romantismo da música. Agora falou, tem que falar. Putz, não é que a gente estava ensaiando para esse show e a gente está ensaiando agora também, porque a gente não tinha ligado tudo, a gente ficava de muito rascunhando as coisas. E daí, o Catatau começou a fechar a janela de repente, eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, cupim, cupim, vai entrar cupim na casa. E aí, de repente, ele fechou a casa toda, mas apareceu do mesmo jeito, a gente não sabe de onde saiu. Esses cupimzinhos voando, né? Vários. Antes da chuva, assim, vários. Aí ele, putz, ferrou. Daí eu falei, calma, que tem uma técnica. Você pega uma panela de água, daí você vai correndo, pega uma panela de água. Eu falei, liga a lanterna do celular, põe, mira na panela, que os cupimzinhos vão começar a procurar luz, vão cair tudo na água, né? Uma coisa bem cruel, né? Mas é melhor do que eles comerem as guitarras dele. Então, a gente mata elas antes, sem pudor nenhum. E daí ele foi todo feliz fazer, daí a gente experimentou, deu tudo errado, né? Ele olhou com aquela cara de decepção, assim, para mim. Daí eu falei, putz, acho que tinha que ter mais luz. Isso também não sei, porque não funcionou em casa, assim funciona. Aí passou um dia que apareceu os cupimzinhos em casa também. Aí eu fechei tudo, daí eu falei, agora vai dar certo. Eu vou filmar, porque tá tal, para não achar que eu sou louco, né? Aí eu filmei, daí começou a cair cupim dentro do balde, assim. Daí eu mandei foto. Falei, olha aqui os cupim morrendo na água, aqui afogado, não sei o quê. Aí a gente começou a pensar, pô, vamos fazer uma música sobre isso, né? A gente não, tu pensou. O cara mandou o vídeo dos cupimzinhos e a letra. Essa luz que me sangra... Um monte de cupim morrendo, desculpa ter estragado. É, 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 é o tamanho. Pois é, mas... Tem tudo que parece. É isso, galera. Estou muito emocionado, né? Com esse momento aqui. Na real, a gente já ensaia, né? Esse encontro aqui, já tem, porque desde há um tempo, né, cara? A gente, quem teve a ideia, a primeira vez de juntar a gente, foi o Castrupe. Nossa chapa, Castrupe. E ele que teve a ideia de gravar um disco. Nossa. Que ainda não aconteceu. E na realidade, a gente ficava sempre conversando e cheio de ideias. Ah, não vamos nem tocar guitarra, nem violão, não vamos tocar nada. A gente vai só para as máquinas. E depois, não, vamos fazer um lance que é assim. A gente desenha e faz uma música pro desenho. Enfim. Aí o Matias convidou, né, pra fazer essa temporada. E olha aí, agora não tem desenho, tem guitarra, né, tem violão. Tem tudo que a gente gosta de fazer e é o nosso primeiro encontro aqui, né, de solo. É isso, a gente vai se despedindo aqui. Ah, devagarzinho. É, não, é devagar. Mas estamos muito felizes, né, agradecer aí a toda a galera aí que compareceu. Muito massa, e graças gotadas. Top. É. Queria agradecer. Opa. Agradecer o convite do Manu Cantatal, sou super fã. Eu fico, eu toco aqui como fã, né, eu fico assim, vendo ele tocar, cantar. E grande artista do Brasil, Fernando Catatau. Fique de noite. Vai fazer um samba, vai. Será que eles cantam com a gente? Acho que sim. Vamos lá na frente pra ir. A gente vai soltar uns perdidos aí, desculpa. Chora, chora, malé, chora. Teu coração partiu sorrindo pelas manhãs. Falaiá, lá, 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 lá. Chora, chora, malé, chora. Teu coração partiu sorrindo pelas manhãs. Quem foi que disse que acabou não chorava? Sempre vi malé sorrindo, mas não sei da sua alma. Traz uma mulher, uma cachaça e um violão. Escute o toque do amor para entender o seu coração. Chora, chora, malé, chora. Teu coração partiu sorrindo pelas manhãs. Lá, 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 lá. Chora, chora, malé, chora. Teu coração partiu sorrindo pelas manhãs. Chora, chora, malé, chora. Teu coração partiu sorrindo pelas manhãs. Lá, 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 lá. Chora, chora, malé, chora. Teu coração partiu sorrindo pelas manhãs. Teu coração partiu sorrindo pelas manhãs. Teu coração partiu sorrindo pelas manhãs. Teu coração partiu sorrindo pelas manhãs.